Caminhando ali pelo lado direito, o Gabriel Pereira. Roger vai se mandando na ponta. Gabriel tentou o corte, bonita jogada, foi pra dentro, trouxe pra perna esquerda, bateu direto, um golaço! Vem o Gabriel Pereira, de novo pra cima do Renan. Então lance de habilidade, ainda o Gabriel Pereira botou na frente. Gustavo Gomes na proteção, deu errado, olha o chute! Gabriel trouxe pra perna esquerda, ele tentou bater a bola desviada, passa raspando o travessão! Cara, a marcação saiu conosco. Cruzamento lá na segunda trave, chegou pra bater o Pereira! O Corinthians! tchau! Tchau, tchau.